Seja bem-vindo ao canal Observatório da Televisão. Eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o que vai acontecer na novela Dona do Pedaço nos capítulos que vão ao ar dos dia 9 a 14 de setembro. No capítulo de segunda-feira, Maria da Paz pede que Amadeu a ajude a manter seu nome em sua nova confeitaria. Bill engana Ju. A Jamiro sugere que Camilo procure por Amadeu para esclarecer a história sobre os Ramires e os Mateus. Eusébio se oferece para ser agente de rock no lugar do Chico. Cornélia confere os números sorteados na loteria. Agno pensa em Leandro. Beatriz conversa com Vivi sobre chiclete. Antero começa a recuperar sua memória e pede para voltar para sua casa. Evelina se dispõe a cuidar de Antero. Teo incentiva Regis a se tornar um homem melhor. Amadeu se recusa a dar informações a Camilo. Cássia pede que Agno arrume uma namorada. Linda aconselha Beatriz a reatar com Otávio. Cornélia anuncia a família que ganhou na loteria. Rael conta a Camilo sobre o passado de chiclete. Jô aceita investir seu dinheiro com Bill. No capítulo de terça-feira, Jô transfere seu dinheiro para Bill e Teo a incentiva. Kim dispensa Márcio para ficar com paixão. Eusébio acusa Cornélia de ter roubado seu dinheiro. Agno afirma a Cássia que não pode arrumar uma namorada. Cássia desabafa com Liris. Camilo procura Vivi. Antero elogia Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Theo em seu plano para tentar ajudar Jô a mudar. Fabiana implica com Britney. Beatriz comunica a Zé Hélio que não irá mais encontrá-lo. Regis diz a Roma que deseja saber se é o pai de Arthur. Kim discute com Jô. Silvia faz sucesso com suas fotos na internet. Camilo conta a Vivi que descobriu sobre o passado de chiclete. Fabiana chantageia Jô. No capítulo de quarta-feira, Jô cede a chantagem e dá dinheiro para Fabiana. Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre o passado de chiclete. Vivi ameaça processar Camilo. Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias admira as fotos de Silvia na internet. Cornélia expulsa Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a morar em sua casa. Regis procura Maria da Paz e garante que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme. Theo questiona Jô sobre Fabiana. No capítulo de quinta-feira, Jô tenta despistar Theo em relação a Fabiana. Maria da Paz se emociona com a atitude de Regis. Otávio decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que reconquistará Otávio. Theo confronta Fabiana e deduz que ela guarda provas contra Jô em seu celular. Regis faz o exame de DNA para descobrir se é o pai de Arthur. Eusébio e Coruja combinam a nova luta entre Roque e Paixão. Beatriz comenta com Vivique sem tirar falta de Zé L. Maria da Paz conversa com Amadeu sobre sua nova confeitaria. Camilo interroga Fabiana sobre chiclete. Fabiana demite Tony e Jennifer. Roque percebe o clima entre Agno e Leandro. Theo e Roque insistem para que Agno repasse a comissão do falso investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu. E Maria da Paz sofre um assalto e conhece Joana. No capítulo de sexta-feira, Joana ajuda Maria da Paz. Jô se desespera ao perder todo o seu dinheiro. Camila afirma a Rael que reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma desculpa para Beatriz. Otávio, Beatriz e Linda pressionam chiclete a encontrar uma profissão. Leandro confessa a Evelina que gosta de Agno. Ampério não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorada, Orotéia e Cornélia fazem compras. Fabiana confronta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo encontro com Agno. Cássia e Merlin desabafam um com o outro. E em março decidem passar um tempo juntos. Regis afirma que não reabrará com Jô. Jô pede dinheiro emprestado a Ellen e Maria apresenta Joana a Roque. No capítulo de sábado, Roque e Joana trocam elogios e Maria da Paz provocam a paz. Liris se preocupa com a proximidade de Cássia e Merlin. Rael pede ajuda a Liris para vender um quadro que pegou da casa de Jô. Marlene conversa com Maria da Paz sobre a perda de memória de Antero. Evelina incentiva Antero a esquecer Marlene. Jô decide vender a mansão. Agno aprova o jantar oferecido por Leandro. Cássia visita Agno e se incomoda ao ver o pai com Leandro. Agno afirma a Jô que ela deverá vender a mansão por menos dinheiro do que a comprou. Theo alerta Maria da Paz sobre a situação de Jô. Camilo chega a Rio Vermelho e Maria da Paz procura Jô. Esse é o resumo da novela Dona do Pedaço. Capítulos do dia 9 a 14 de setembro de 2019. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal. E no site observatóriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud.